Eu fui informada que vários compradores internacionais, gente que compra do Brasil no mercado internacional, quer usar o cadastro como um processo entre aço de certificação, saber como é que isso vai acontecer. Então, há uma mobilização, sim, importantíssima, de transformar esse instrumento como um instrumento efetivo de gestão pública em relação às questões de quem protege, de quem desmatou e está recuperando. E a lei é muito clara, se você fez o cadastro, se você faz o programa de recuperação ambiental, você está cumprindo a lei. O crédito não será tirado. Agora, se você não faz o cadastro, se você não faz a recuperação ambiental, você está descumprindo a lei. Então, a esse, o Código Forestal estabeleceu as penalidades. Então, por isso que a gente fala, a gente convoca todos os produtores a fazerem o cadastro ambiental rural. Façam o cadastro ambiental rural, regularizem, os órgãos ambientais vão estar preparados para fazer esse programa de recuperação. Se não tiverem, nós vamos fazer com que eles estejam, nós estamos financiando, nós estamos fazendo capacitação. Há todo um propósito, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de buscar essa regularização. Agora, óbvio que isso pode acontecer em 10 anos, pode acontecer em 15 anos, mas a pessoa está fazendo. É que nem o programa, de novo, da Receita Federal. Você deve a Receita, você entra na Receita, eu quero me regularizar. Você vai lá, assina, refiz, não é assim? Você não faz um termo de compreensão, e fica 10 anos, 5 anos, 6 anos pagando a sua dívida. Se você consultar o seu CPF, você não está inadimplente com a União, você está pagando. Então, tem que acabar com essa visão policialesca, que muitas vezes as pessoas têm no Brasil, entendeu? De punir quem quer fazer. Tem mais gente querendo fazer do que não fazer. Pelo menos, eu acho que esse é o tom da história. E acho que o cadastro nos permite trabalhar dados reais. O que eu mais gosto do cadastro é o fato que a gente trabalha os dados reais. Nós não estamos trabalhando mais achismos, mais chutes. E outra coisa, é uma lei que veio para pegar, porque a lei pegou, né? Porque eu me lembro das pessoas, muitas vezes, criticando o código, e todos agora pedindo cadastro. Então, assim, o que está aí? O que está aí é uma realidade, é uma nova realidade, e ainda ouso dizer, mudará todo o sistema de governança pública ambiental desse país. O sistema tem várias indicações, mas, fundamentalmente, o sistema é feito com imagem satélite de uma resolução altíssima. Então, eu enxergo, eu passo o satélite, eu passo a segunda vez, eu pago a terceira vez, eu estou vendo a propriedade dele. Da mesma maneira que eu estou vendo quem está regenerando, quem está cumprindo, eu estou vendo quem está descumprindo. Então, o pedido, quer dizer, a orientação, a recomendação, façam cadastro. Não temam se regularizar do ponto de vista ambiental, ao contrário. E, obviamente, nós estamos aqui para trabalhar num processo de convergência política, de diálogo entre as entes da federação, e temos que evitar qualquer extremismo, de quem não faz ou de quem só quer punir. Nós temos que evitar isso. O Brasil mudou o tempo político, o Brasil quer resultados. Nós passamos anos com leis ambientais que não replantaram uma árvore nesse país, que averbaram menos de 10% de reserva legal nesse país. E, hoje, nós temos uma lei que sugere um caminho novo, com um instrumento de fato. Muita gente chegou a dizer que não seria capaz de fazer isso. Está aí. Quem vê o cadastro ambiental rural, quem entra no sistema, mesmo os mais críticos, mesmo aqueles mais críticos ao governo, foram obrigados aqui, em reunião, dentro desse ministério, a reconhecer e dar os parabéns. Então, acho que mudou a época. Vamos construir. Eu estou solicitando assim, vamos construir um novo país com recuperação, com renda para o produtor, com proteção, com aquilo que sinaliza os novos caminhos. Obviamente, não é fácil. Se fosse fácil, teria sido feito. Teria sido feito. Agora, temos que acabar também com a perseguição ao produtor que quer cumprir a lei. Tem muita gente na ponta que quer fazer e fica sendo perseguido, como vários casos de justiça e como também temos que reconhecer quem tem o direito intertemporal. Tem gente que está na terra há 100 anos, não tinha nem código forestal. E esse cara, de repente, ele é um vilão como quem desmata ilegalmente. Isso não pode acontecer. O Brasil não tolera mais isso e eu espero, sinceramente, que a gente, a partir de hoje, inaugure uma nova fase de gestão ambiental nesse país. Legenda Adriana Zanotto